Meu malvado favorito 4, trailer 2 oficial, Universal Pictures HD É do lado? Deixa eu ver Eu vou colocar a legenda, eu não sei Tá, tá bom, tá em português, não sei se tá pressionando aqui, bora O Gru foi descoberto Calma aí, eles trabalham pro governo agora 100%, até os Minions trabalham pro governo? Ai, fodeu Os secretos, os adentos secretos, fodeu Não é pra ser mal não? Eu sou invencível Você Volta aqui Corre essa, mano Caralho Caralho, a animação tá foda Caralho Mano, caralho Muito bem, senhores, me convocaram da aposentadoria para derrotar Maxine Le Mans O que que foi? É o combustível Tem sempre alguma coisa Eu nunca posso me focar só nas minhas maldades Ensira o cartão e retire rapidamente Cartão envolve a corre Você puxou bem rápido? Sim, sim, super rápido Devem estar pensando porque os trouxe aqui Precisamos de voluntários Bom trabalho, senhores Calma aí Serão os primeiros a testar o nosso super sonho Projetado para transformados em agentes de elite Ou podem explodir É, é? Tá porra! Senhoras e senhores, a nossa nova arma secreta Os Mega Minions Ai, se foda, velho Ai, que desenho estúpido do caralho Que horror, mano Por que, velho? Por que que essa porra existe, cara? Por que que essa porra existe? Por que? Oh, mano, todo mundo odiava essa porra Agora ouça essa merda, esse desgraçado falando porra com nada Com nada, eu acho engraçado, mano Nossa, a animação tá muito boa, velho Pra você, Britney Não posso dizer que meu nome é Britney Seria mentira Por que você não pode ser igual a sua irmã, Edith E ela mente o tempo todo Eu não minto Viu? Viu? Ela acabou de mentir E com maestria, impressionante Ai, caralho, é Britney Spears, mano? Hein Papo reto, mano Caralho, sim Tipo, é uma doideira Mas a animação tá absurda Caralho, velho Gente Olha isso, velho Tá muito vívido Tá bizarro, velho Tô ficando com medo Olha isso Caralho, eu... Pode-se dizer que a Illumination está à frente da Pixar? Ou eu tô falando merda agora? Será? Ou tá quase? Porra, mano Isso daqui... Caralho, tem umas cenas aqui que você fica impressionado, mano Tá ligado? Porra, bonito isso daqui Olha isso, velho Olha esse efeito aqui Porra Tá quase lá Tá quase Eu acho que tá quase chegando Eu acho que essa porra vai passar, velho Porque cada dia mais eles impressionam, mano O filme do Mario já foi muito absurdo a animação Por isso... É por isso que a Nintendo falou, mano Não, não vai pegar a Disney Não vai pegar o Universal ali pra fazer o Super Mario Porque, porra Os caras... Cada dia que passa Cada filme que sai do meu malvado favorito É uma evolução absurda de animação, velho E agora a iluminação desse filme tá muito foda, mano Legal Muito bom, muito bom Curti, curti, curti Interessante, interessante E agora a iluminação dos filmes que sai do meu malvado favorito Legenda Adriana Zanotto